Em Mato Grosso do Sul, gente, a lei 5.215 de 2018, ano passado, criou o Junho Prata, mês de combate à violência contra a pessoa idosa. A cor se refere ao tom prateado dos cabelos grisalhos, que representam a maturidade e a sabedoria das pessoas com mais de 60 anos. E eu gostaria de chamar aqui o propositor desse projeto na Assembleia Legislativa, meu amigo, nosso deputado estadual, Renato Câmara. Boa noite, Renato. Boa noite, Helena. Eu quero te convidar para assistir uma matéria que nós fizemos justamente para te ajudar nessa luta. Por favor, fica à vontade. Na tela da Band, Iba Garcia vai mostrar alguns idosos, alguns idosos que foram agredidos e amparados pelo poder público. E principalmente por familiares essas agressões foram feitas. Um absurdo, né? Vamos acompanhar. É aqui que muitos deles chegam após os 60 anos de idade. Seu lino, aos 70, está no Asilo São João Bosco há 13 anos. E afirma que será a melhor opção morar no asilo para não incomodar a família. Ali faz os tratamentos médicos e atividades diárias. Eu pinto, eu faço desenho e muita coisa. No Asilo São João Bosco são 62 idosos hospedados entre homens e mulheres. Dona Norma, de 90 anos, por conta da idade, perdeu a noção do tempo, de quem foi. Mas na sua essência, lembranças da família. O lugar de onde queria estar. Mas ali, recebe a atenção dos cuidadores. Você queria estar aonde, Norma? Com a minha mãe em São Paulo. Você queria estar com a sua mãe em São Paulo, né? Paula é assistente social do asilo. Ela descreve que muitos que chegam são por conta de violação de patrimônio, onde a família tem interesse pelos bens. E em 2015, teve um caso de uma senhora, de 98 anos, que chegou vítima de violência doméstica. Ela veio para a gente até pela casa da mulher brasileira. Ela foi... sofreu a violência pelo neto e pelo gênero. Que geralmente a violência ao idoso é acostumada a ser pela família. Ela tinha 98 anos de idade, veio para a gente com costela quebrada, com lesão, olho roxo, perna machucada. E pensando nos direitos deles, este mês é dedicado à campanha Junho Prata, Cor dos Grisalhos dos Idosos. Momento de conscientização da importância do respeito à integridade física e emocional dos idosos, de quem precisa de amparo e acolhida. É na Defensoria Pública que muitos casos chegam por meio de denúncia do Disque 100, ou até mesmo por atendimentos diários, quando o idoso busca auxílio à saúde, conforme descreve o defensor público, Matheus Augusto Sutana e Silva. Muitas vezes o atendimento, o assistido, ele nem vem à Defensoria Pública com essa demanda. Mas na conversa a gente acaba identificando graves violações nos direitos dos idosos. Em Mato Grosso do Sul, em 2018, foram realizados 36 mil atendimentos em diversas demandas, violência, saúde, medicamentos e vagas hospitalares. E de janeiro a junho deste ano, 15.446. Em relação à violência doméstica, em 2017, foram 541 denúncias. Ano passado, 545. 53% dos casos são cometidos por pessoas próximas do idoso, que se torna frágil e vítima, muitas vezes, da própria família. Há violências físicas, empurrões, tapas, o próprio abandono, como foi citado, que também é muito grave. Violência sexual, violência, enfim, patrimonial. Então, assim, é uma gama, violência psicológica, xingamentos, violência moral. A campanha Junho Prata faz validar as garantias para resguardar o bem-estar e os direitos dos idosos. Por isso a importância sistemática de campanhas como essa do Estado, para que a gente consiga conscientizar as pessoas da necessidade da denúncia. Junho Prata veio para somar, para agregar, para que a sociedade olhe e fale assim, respeitar o idoso, respeitar o idoso em todas as suas limitações, respeitar o idoso na sua cultura. Às vezes a gente não tem paciência para ouvir o idoso, mas a gente sempre aprende, porque você aprende com pessoas. E a gente vai aprender com os mais velhos, eles têm mais experiência de vida, né? Então, eu acho que o Junho Prata veio somar, ele veio fazer com que a sociedade olhe. Olhe para o idoso. E nós chamamos aqui, o propósito de todo o projeto, porque eu acho que a gente tem que falar sim, quando está errado, cobrar é a nossa obrigação, mas também é a nossa obrigação como imprensa, parabenizar quando algo bom é feito por um político. Eu achei essa lei extremamente sensível, Renato, já te falei isso outras vezes, achei uma sensibilidade fantástica. As pessoas sabem que isso acontece, mas é um negócio que parece que é silencioso. Como é que você teve essa ideia? Essa ideia é fruto de muito debate na frente parlamentar, em defesa do direito das pessoas idosas, que eu coordeno na Assembleia Legislativa. Então, nós somos hoje mais de 40 instituições e entidades que discutem ações em relação à defesa dos direitos da pessoa idosa. Então, o Junho Prata vem a ser um instrumento, um mês, de debates, de discussões, de palestras sobre a questão do direito das pessoas idosas, que é muito complexo, principalmente porque mais de 50% da violência contra a pessoa idosa é feita pelos próprios familiares, filhos, nora, irmãos. Então, é um assunto muito polêmico, até mesmo dentro de casa. O deputado estadual Renato Câmara, ele é um cara realmente muito ativo nesse sentido de projetos importantes. Nós faremos outras matérias a respeito de projetos dele, mas hoje eu quero explorar bem esse assunto. Você conheceu algum idoso que mexeu com você, alguma história que mexeu com você para você bolar esse projeto? São várias histórias. E, principalmente, a questão que nos chama a atenção é a falta, muitas vezes, de ter o registro dessa violência. Então, diante da falta de registro, diante de uma violência silenciosa, nós precisamos garantir os direitos da pessoa idosa e a frente parlamentar tem se reunido constantemente discutindo ações como essa para melhorar a vida e o futuro de todos nós que estamos envelhecendo. Hoje, o Mato Grosso do Sul é um estado relativamente novo, mas em 2030, com mais de 14% da população idosa, nós já seremos um estado velho e idoso. E nós precisamos preparar essa ponte para o futuro, defendendo agora os direitos da pessoa idosa. Quero parabenizar você pela iniciativa, agradecer em nome da população. Quem votou, com certeza, está muito satisfeito. E quero convidar você outras vezes para poder participar com a gente aqui. Obrigada mais uma vez, Renato. Eu que agradeço. Tudo de bom. Um abraço.